Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Meus amores, hoje nós estamos aqui, ó. Tá ali o Wesley, tá cavando um buraco pra implantar a banana. Mas antes de falar com vocês aqui a respeito do vídeo da banana, gente, quero falar com vocês sobre o respeito do e-book das 5 ervas medicinais, que eu sempre venho falando aqui no começo dos vídeos. Aqui na descrição do vídeo, gente, aperta a setinha aí, aperta o link azul, deixe teu e-mail pra você estar recebendo o e-book das 5 ervas medicinais, onde você vai estar aprendendo, tá? Aplantar, armazenar e a utilizar essas maravilhas. Você vai ter uma verdadeira farmácia orgânica na sua casa, pra quando você precisar de um socorro, você tem em próximo das suas mãos ervas que vai curar, que vai tratar, vai amenizar a sua dor. Tá bom, meus amores? Pessoal, aqui a gente tá cavando buraco, né? O Wesley tá ali me ajudando. Chama ele que tá cavando, né? Porque eu não tô nem aguentando que eu tô com o meu braço machucado. Ó, a gente tá cavando aqui um buraco, como se fosse fazer uma sapata. Até fazer pra ele, pode até ser ao menos um pouco, senão ele vai ficar muito cansado. A gente vai colocar esterco aqui, gente, ó, pra estar plantando as mudas de banana. A gente trouxe 12 mudas de banana lá do sítio do seu vó, tá aqui, ó. Tem banana de tudo quanto é tipo. Banana maçã, banana ouro, d'água, figo, banana terra, banana nanica, prata. Estou usando tudo quanto é tipo de banana. E a gente vai tá plantando aqui, nesse terreno onde a gente cercou. Que eu quero fazer a continuação, né? A multinha caiu. Da agrofloresta que eu falei com vocês. Depois eu vou tá plantando as plantas que pode tá plantando aqui junto com as bananeiras. Olha aí. Nesse buraco aqui, gente, ó, a gente tá fazendo uma cova grande, a gente vai colocar esterco, tá? Porque aqui pra baixo a terra não é tão preta, tá vendo? Então a gente vai forrar o fundo todo com o esterco curtido. E depois a gente vai botar a terra, só que a gente não vai fechar até em cima de terra não. Pra depois a gente vai pegando as folhas que vai caindo, os matinhos. A gente vai jogando aqui pra ir apodrecendo pra virar uma matéria orgânica bem legal pras bananeiras. Aqui a gente vai tá plantando 12 pés, ó, de banana que tem um pé de amêndoa. Então vamos plantar aqui embaixo que aqui a gente vai... Depois eu vou limpar pra ficar um cantinho aqui pra gente tá assando o peixe. Aqui de vez em quando. Ó, tá vendo? Esse terreno aqui, vou plantar ele 12 muda aqui de banana, tá? É um terreno onde quer a área mais baixa. Não fica encharcado, né? Quando chove, se chover muito agora no mês de janeiro, né? Até abril, às vezes costuma dar uma chuva aqui. Aí às vezes dá um pouquinho de água, mas como eu falei pra vocês, a bananeira não se importa muito com isso. Como eu mostrei pra vocês lá no seu válvulo, o bananal dele praticamente dentro do ponto lá, dentro da água. Entendeu? Olha aqui como que tá meu feijão de corda já subindo, ó. Vou encaminhar ele aqui na grade depois, tá? Pra poder ele se alastrar e dar muito feijãozinho pra cá. É uma maravilha aí, ó. Como que tá subindo. Tá vendo? Por isso que eu fiz aquela proteção, nessa cerca aqui, pra tá protegendo aquela cerca de lá. Como a gente cercou aqui pra proteger, eu resolvi aproveitar esse espaço que a gente tá utilizando pra gente plantar banana. Que é tão bom a gente ter banana orgânica, né? Fica tão gostosa a banana. E é maravilhoso, é tudo de bom, né? Então, a gente vai acabar aqui. Vou aproveitar esse ladinho alto aqui, ó, gente. Vou plantar uns pés de melancia, porque devem dar umas melancia por aqui em cima, tá? E vou mostrando pra vocês aqui, o passo a passo. Tá bom? Olha os quebrados com a irmã linda que tá aí, ó. Tá vendo? Ó. E é bom vocês ir acompanhando aqui, antes e depois, pra vocês verem depois como que vai ficar legal. Aqui eu vou forrar os fundos aqui da cova com o esterco e depois eu venho botando o terra. Vou mostrando pra vocês o passo a passo aqui. Aqui, pessoal, vem pegar o esterco aqui, ó. Pra botar nos pés da banana. Olha aqui que bonitinho. Ai, olha o bezerrinho. E é muito bonicinho. Ó. Olha que bonitinho. Esse é um bebê. Esse é um bebêzinho. Que bonitinha. Que bonitinha. Olha, gente. Cadê sua mãe? Que a mãe é braba. Que a mãe é baba. Que bonitinha, gente. Que bonitinha. Olha, gente. Coisa mais bonitinha. Na cordinha. Eu vou catar esse esterco aqui, gente, ó. Vou juntar. Com a pá. Vamos botar na banaleira. Como já tá aqui soltando o curral, ó. Esse esterco aqui já tá bem curtido, já. Entendeu? Vou botar lá nos pés. E vou ensinando vocês passo a passo como a gente vai estar plantando. Essas banaleiras. É. Eu quero mexer nisso aí. Olha que bonitinho. Olha aqui. Ai. 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 Olha, gente. Tudo é o carinho, ó. Se você trata o bichinho mal, ele cresce mal. Se você dá carinho... Tadinho. Tá até machucadinho. É fêmea. Ela vai ser um bichinho mansinho dócil. Ó. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente já tá colocando já a armuda. Eu vou botar mais esterco. Agora. Vou forrar aqui e vou mostrar pra vocês. Naquela parte altinha lá. Vou aproveitar, ó. Ai, quem chegou. Mamãe chegou. Estão cortando a empinha. Aqui, ó. Empinha e galinha. Pra nós plantar, ó. Né, mãe? Hã? Tá forte pra plantar o galo. Tá plantando o galo pra nós comer com a empinha? Olha aí. Eu já tô plantando. Plantando a empinha, ó. Espírito naquela corta, ó, gente. Corta um pedacinho. Tem que estar com leite pra poder nascer. Enquanto ela tá cortando ali, eu vou cavar os buracos. Pra gente poder plantar. Vamos plantar cana também. Trouxe uma muda de cana. Trouxe semente de manga e de jaca pra plantar e caninha. A gente vai plantar tudo aqui hoje. Tem esse mudinho aqui ainda, ó. Vou pegar mais um pouco de esterco. Pra poder colocar aqui nos buracos, ó. Vai ficar lindo aqui nosso bananão. Vou fazer uma agrofloresta. Eu vou ver nas plantas que dá pra plantar junto com o banana. Pra gente plantar. Não precisa capinar. A gente vai abrir as covas mesmo e colocar muda. Pra poder a terra não ficar tão agredida. Entendeu? Ela vai sobreviver com a própria nutriente dela mesma. Vou tirar aqueles galhos ali. E vou abrir as covas aqui. Essa parte aqui é na mais alta. Pra colocar, ó. Os nossos aimpinhos aqui. E vou mostrando pra vocês passo a passo. Quando for botar mais pés ali na cova aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Tá bom? Gente, quem gostar já deixa o like aí. Compartilha os nossos vídeos. Pra nos estar fortalecendo aqui o nosso canal. O menino me ajudou a cavar. Foi embora. Ficou eu e mamãe. Pra plantar aqui. Nossas bananeiras. Nossos aimpinhos. Bora lá. Tem muito trabalho. Bora. Olha, gente. Onde que tá? Plantamos a impinzinha. Não sabe ficar parada. A melhor maneira de ver. Cavando os buraquinhos. E plantando os aimpinhos. Já cavei aqui, ó. Já plantou, ó. As covinhas. Mas tá meio duro, ó. Espia. Pensa, que velhinha boba. A gente tá cavando. Porque aqui a gente não tá fofando a terra. Aí tá cavando, ó. E pegando a terra ali. E botando. Mãe. Ensina aqui como é que planta. Que eu vou cavar os outros buracos. Mostra pra eles aqui como é que a gente planta a impinzinha. Bota a deitada. Mostra ali. Ó, gente. Ela vai mostrar pra vocês como é que a gente vai plantar a impinzinha. Tá assim, ó. Deitadinha assim, ó. Bota a deitadinha, ó. E joga a perna assim, ó. Com quantos meses a gente vai colher a impinzinha, mãe? Com quantos meses? Oito meses. Oito meses. Aí, gente. Se calhar, pronto. A gente vai acabar cavando aqui o resto pra gente plantar. Porque tem bastante mudinha. A gente corta desse tamanhinho, ó. Aí cava o buraco. Tem uns que tá até com as mudinhas já. A gente põe assim pra cima, ó. Dá uma apertada. E põe os brotinhos pra cima. Tá cavando ali. E assim a gente vai fazendo. Passo a passo. E pessoal, ó. Já acabamos de botar a mudinha. Aí eu forrei o fundo com o esterco. Aí botei um pouco de terra. Tornei a botar o esterco e terra de novo. Aí deixei um espaço, ó. Aí depois a gente ir jogando matéria morta aqui, tá? Aqui o rosto. Tá fazendo o quê? Botamos, tá vendo? Terra. Botamos a muda. Botamos a esterco no fundo. Terra. Aí agora a gente vem acertando e apertando dos lados. Com o esterco e depois joga mais um pouco de terra em cima. Aqui, juro. Aí assim eu tô fazendo com todas as mudas. Tá vendo? Aí deixa um espaço assim, ó. Depois a gente vai jogando as matérias mortas aí em cima. Tá ali, mamãe. Parei aqui pra mostrar pra vocês. Acabei de encerrar. O Luiz tá aqui ajudando. Botar o esterco, ó. Vai fechar o botão. Aí aperta assim, ó. Vai ficar bem plantadinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês depois que tiver tudo prontinho. Olha, pessoal. Já terminamos de plantar tudo, ó. Todos os pezinhos, tá? Olha aí. Aí agora a gente colocamos o esterco no fundo. Aí depois forramos com a terra. Depois botamos a muda. Botamos terra, botamos esterco. Depois botamos terra de novo em cima. Daqui uns dias vocês vão ver nossa plantação de banana aqui. Prontamos a empinha ali. E prontamos canas também. Agora eu tô aguardando ali uma máquina que vai fazer um criador de peixe pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. Como é que ficou legal. A máquina vai fazer um criador de peixe pra... Minha mãe pescar uns peixinhos aqui pertinho pra ela se divertir. A gente vai criar e vai aproveitar e... É... Se chover não dá água no terreno e aproveita pra fazer um criador de peixe. Minha mãe gosta de pescar. A gente vai botar peixe pra criar pra poder ela pescar aqui pertinho de mim aqui. A gente tá sempre de olho nela. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. A máquina começou a tirar ali. Vai tampar. Vai entrar água ali no meu terreno. E vamos aproveitar e vamos fazer um laguinho ali. A gente vai puxar toda a água que possa cair no terreno. E vai aproveitar e vai fazer um laguinho. O chão ainda tá cavando. Bora cavar. Não quero correr o risco de perder minha plantação de novo com a água. E vou unir o último agradável. Aí, Ítalo. Em vez de fazer o tanque de cimento... Aproveitei e vou fazer cavar no chão porque tem espaço. Vou cavar aqui no chão pra fazer o lago. Pra gente criar as carpas. E vou aproveitar e vou usar o lago pra horta. Porque aí vai ficar um lago cheio de água. E não vou ter problema de falta de água. E na época de chuva, não vai entrar água na minha plantação. Quem gostar, deixa like, compartilha e curte com a Ju aqui trabalhando com a máquina hoje. Beijo. Bora esperar que o poço fica pronto. Vai começar a nadar aqui no nosso lado. Olha a máquina. Escavando. Olha a força que a lixa tem. Olha o tanto já de terra que tirou. Bastante terra. Tá bem fundo já. Não vai ter como dar água aqui depois. Mas no terreno quando chove. Além de a gente aproveitar pra tirar a água aqui do terreno. Pra dar chuva, a gente vai usar o lago pra regar as plantas. E também pra gente criar peixe. Mas a gente vai cercar aqui depois com a proteção de tela. E pra poder ninguém roubar o peixe, né? A gente vai achar um jeito de... Pra proteger o lago, né? Olha isso. Olha aí. Tá tudo cuidando. Olha o meio de cavando lá. Aqui agora tem uma parada na chuva, mas tem dois dias que tá chovendo direto. Entendeu? Mas agora deu uma parada. Enquanto isso, estamos aqui olhando. O meu esquiabo, plantei melancia. Aqui é grau. Essas mudinhas de melancia, ó. Já estão nascendo. Ai, minha plantação. Tá vendo? A máquina tá lá. Do outro lado eu tenho... Além dessa cerca aqui, eu tenho outra cerca ali. Que eu tô protegendo daqui. Eu tô protegendo ali, ó. Pra não entrar água pra cá pro terreno. Tá vendo? Vou amarecer minhas melancias. Olha, tá bonitinho, né? Então, pessoal. A chuva começou a engrossar muito. A máquina teve que parar amanhã pra terminar o serviço lá. Aí eu tô fechando o vídeo aqui e amanhã eu mostro pra vocês. Como é que vai ficar o lago lá. Mas tá ficando legal. Foi duas horas e poucas de máquina. Ainda não consegui finalizar o jeito que eu quero. Aí o rapaz vai voltar amanhã se não tiver chovendo. Eu mostro pra vocês. Mas vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês gostem, né? Um vídeo onde a gente mostrou plantando banana, enfim. E a gente também construindo um lago pra gente criar tilápia, carpa. Um peixe qualquer que vocês... Pra... Ali do lado. Pra minha mãe ficar ali mais tempo pertinho de mim, né? E eu cuidando dela também. Que ela gosta de pescar. E também pra ela poder tirar a água do terreno, né? É o nil útil agradável. Se vocês gostaram aí da ideia, gente, deixa o like e compartilha o vídeo. Ajuda aqui, ó. Tá no quintal com a casa com a Jugona. Um beijão pra todos. Com todo na paz. Um beijão pra vocês. Tchau. Tchau.